Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! E se eu te falasse que o melhor professor do mundo, eleito no ano de 2019, é um frade franciscano? Sim, um frade franciscano que leciona no Quênia em uma região remota. O frade franciscano Peter, professor de ciências e matemática, ganhou o prêmio como o melhor professor do mundo no ano de 2019. O frade Peter tem 36 anos e leciona em uma comunidade em Pihwani Village, uma parte remota e semiárida do Vale Rift, no Quênia. O franciscano doa cerca de 80% do seu salário, em torno de 400 dólares, para ajudar as crianças. Ele fica apenas com um pouquinho para sua sobrevivência. 80% do seu salário, dá 400 dólares por mês. O frade ganhou, junto com este prêmio, que é dado todos os anos, para várias pessoas, cerca de 1 milhão de dólares ele ganhou junto com este prêmio. E o que ele fez com estes 1 milhão de dólares? Ele simplesmente doou para a Santa Igreja Católica no Quênia. Para ajudar as crianças daquela comunidade. 95% dos alunos do Frei Peter vivem em uma situação abaixo da linha da pobreza, gente. 30% são órfãos ou com famílias monoparentais. Um homem que se dedicou à educação de crianças pobres, na África. Eis aí o exemplo que a Santa Igreja Católica coloca para nós. Através das pessoas que servem ela, que ajudam ela, que estão em todos os lugares. E a Santa Igreja Católica, como eu já falei várias e várias vezes aqui, se ela um dia deixar a África, aquele continente ficará totalmente desassistido. Porque ela ajuda em hospitais, ela controla muitos hospitais, leprosários, asilos, escolas, creches, casas de caridade, farmácias comunitárias, restaurantes comunitários, em muitos países da África. Inclusive no Quênia. Inclusive no Quênia com regiões de extrema pobreza. De extrema pobreza. Este exemplo deste frade me faz lembrar um professor que eu li faz algum tempo a respeito dele, lá de Manila, Filipinas, no qual ele dedica todos os dias de ir ao lixão de Manila. Manila é uma cidade muito povoada, na Filipinas, a capital da Filipinas, uma cidade muito grande. Todos os dias aquele padre vai aos lixões resgatar as crianças que estão lá pegando restos de lixo para comer. Ele vai lá, leva elas para as paróquias da região, dá almoço, café, dá banho nelas. Se tiver família, vai lá e leva para a família, a criança. Se for uma criança sem família, sem pai, sem mãe, encaminha para um orfanato, um orfanato católico. É assim que a Santa Igreja Católica vai levando, gente. Vai levando. O Frei Peter traz um exemplo claro aqui de se colocar a serviço da Igreja, a serviço dos mais pobres. A Santa Igreja Católica é a maior instituição de caridade do planeta. Na África, principalmente. Nos lugares pobres também. Nas periferias das grandes cidades. Nos dias frios aqui em São Paulo, quem são as pessoas que muitas vezes estão nas ruas dando sopa para as pessoas sem abrigo? São os católicos. Somente no centro aqui de São Paulo, nos dias frios. Eu vejo muitos grupos aí, católicos, ajudando as pessoas. E uma coisa eu falo, se a Igreja cruzar os braços aqui em São Paulo, a cidade entra numa convulsão social muito grande. Muitos dos serviços que são disponibilizados aos mais pobres vem da Santa Igreja Católica. A prefeitura, muitas vezes por incompetência e muitas vezes por problemas. Claro, Estado moderno e tudo mais, que não tem qualidade para nada, praticamente, é que sempre utiliza o pobre como um interesse. Se dependesse deles, as pessoas dessas condições já estariam mortas. E muitos albergues da cidade são administrados pelos católicos. Muitos. Muitos. Principalmente na região do centro. Bom, voltando aqui à questão do Frei Peter, olha só que interessante. O professor, o Frei professor, ajuda os estudantes a desenhar projetos também. Projetos de pesquisas, projetos de ciências. E um dado muito interessante é que mais de 60% dos alunos se qualificaram para a Feira de Ciências e Engenharia no Quênia. A Feira Nacional de Ciências. Mais de 60% dos alunos estiveram presentes, fizeram projetos ótimos. e a escola teve um grande resultado nesta feira na chamada Talent Nurturing Club. Clube de Ciências. E o Frei está no cargo como professor desde 2015 e as matrículas multiplicaram-se e passaram dos 480. Começaram com 200 foram para 480 matrículas. E o Papa o recebeu recentemente no Vaticano para parabenizá-lo pelo trabalho que vem exercendo juntamente com a Santa Igreja Católica na África. Ajudando os mais necessitados lá, os órfãos, os carentes a terem conhecimento. A terem ensino de qualidade. como faz falta hoje ensino de qualidade, gente? Como faz falta? Ensino verdadeiro, eu falo. Não ensino em cima de ideologias e tal. Não. Fica aqui o exemplo desse frade do professor lá de Manila, nas Filipinas, que resgata crianças no lixão. Fica esse exemplo para nós, gente. Para nós colocarmos um pouquinho mais de caridade no nosso dia a dia. Se nós, no caso, utilizássemos, nem que seja um pouquinho do exemplo destas pessoas em nossas vidas, com certeza nós faríamos muito. Faríamos muito pelos mais necessitados, pelas pessoas aí. Enfim. É isso, pessoal. Se coloque a serviço você também, você tem um talento aí para ajudar as pessoas, seja um talento para conversar com as pessoas, fazer um apostolado, ou ajudar as pessoas também a resgatar pessoas em situações complicadas de rua. Procure, vá ajudar, procure pastorais aí da sua paróquia, de sua cidade, da sua diocese. Vá ajudar. Nós somos chamados a nos entregarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de corpo e alma. Ajudar os nossos irmãos necessitados. Muitas vezes, esses irmãos necessitados são utilizados como massa de manobra por poderes políticos, por poderes ideológicos, são, no caso, utilizados da pior forma possível. Cabe nós, católicos, ajudarmos para que eles tenham um mínimo de dignidade. Essas crianças, gente, muitas delas, no caso lá do Frei Peter, estão em situação abaixo da linha da pobreza. Em um continente pobre. A África é o lugar mais pobre do mundo. Não existe exceção na África. A África é um continente pobre. E se a Santa Igreja Católica um dia for expulsa da África, sair da África, aquele continente ficará totalmente desassistido e muita coisa vai perecer. infelizmente. Passe esse vídeo adiante. Nos ajude a divulgar o canal. Estamos chegando a quase 25.700 inscrições aqui. Meu muito obrigado mesmo. Todos os dias estamos crescendo aqui. nos ajudem a aumentarmos o nosso público, o nosso alcance aqui. Você gosta do nosso apostolado. Siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico no Instagram arroba Observatório Católico. Dá seu like. O seu like é muito importante. Deixa seu like para quê? Para que o vídeo seja mais divulgado dentro da plataforma. tenha mais alcance, gente. Por favor, like aí, se inscreve, compartilhe, nos ajude. Bom, e vamos pegar o exemplo aqui desses católicos para colocarmos esses exemplos em nossas vidas. Um abraço e até breve.